Oh, minha Salvador Eu nasci em Brotas, me criei no Calabá Meu pai é da Ribeira, minha mãe de Pirajá Tia Ana Cajazeira, tio João Federação Ninguém segura a força da nossa união Salvador pode mais se mudar, 19 é parcelar Comunidade tá colado com a gente, trabalhador tá colado com a gente Periferia tá colado com a gente, Juve tá colado com a gente 19 parcelar, Salvador diferente, 19 parcelar, vem cuidar da nossa gente 19 parcelar, Salvador diferente, 19 parcelar, vem cuidar da nossa gente A dona de casa tá colado com a gente, a galera tá correndo com a gente Dezenove parcelar, Salvador diferente Dezenove parcelar, vem cuidar da nossa gente Nossa força vem dos bairros, vem do coração Ninguém segura a força da nossa união Ninguém segura a força da nossa união O mototáxi tá colado com os nossos estudantes Tá colado com a gente, tá colado com a gente E os nossos rodovial, tá colado com a gente Dezenove parcelar, Salvador diferente Dezenove parcelar, vem cuidar da nossa gente Dezenove parcelar, Salvador diferente Dezenove parcelar, vem cuidar da nossa gente Salvador pode mais e quer mudar Dezenove parcelar, Salvador pode mais e quer mudar Com dezenove parcelar, Salvador pode mais e quer mudar Com 19 parcelas O Salvador pode mais e quer mudar Com 19 parcelas Meu prefeito 19 dias Esse é meu prefeito parcelar barril O prefeito de todos os bairros de Salvador